Eu e Vlad, a gente queria muito trabalhar juntos. A gente tinha até, a gente tem alguns projetos para o teatro, mas cinema não. Cinema, no caso, a gente estaria dependendo de algum convite, se não fosse o projeto da nossa vida, ter algum filme, algum roteiro, alguma coisa assim. Quando o Vlad foi convidado, a gente lá em casa já estava muito feliz pelo novo projeto de Vladimir. Aí a surpresa foi quando o Jorge me convidou para fazer um filme com ele, um par. Uma certa história de amor. Bonito aqui. Eu não disse. Você nasceu aqui? Aqui perto. Olha, foi muito emocionante trabalhar com o Vlad de novo, porque foi também, assim, uma novidade, um frescor no nosso casamento. Não só eu estar trabalhando com o grande ator que ele é e a gente estar ali se admirando, a gente se conheceu se admirando no set. Depois de casados, a gente está junto há 12 anos, a gente nunca tinha mais trabalhado. Ter a oportunidade de trabalhar num filme, num filme que conta uma história de amor, um filme do Jorge. A gente ficar filmando num lugar incrível, na Serra Gaúcha. Tivemos a honra de dividir esse triângulo amoroso com o grande Francisco Coco, um grande homem, um grande ator. Esse filme é um filme muito especial para a gente. A sua filha é muito bonita. Puxou a mãe. Tira uma foto minha. Eu não me acho uma atriz muito técnica, não. Intensa sou, sou intensa. Sou meio entusiasmada, apaixonada, às vezes até de uma forma meio, bastante lúdica. Apaixonada, às vezes, eu tenho excesso. Fico muito envolvida pelo trabalho. E até ele nascer, até ele ir para a tela, eu passo por um milhão de fases. Mas é assim, é uma característica minha, é assim que eu trabalho, é assim que se dá. Meu trabalho realmente é movido por muita paixão. E se não for assim, é assim também que eu escolho os meus convites, as minhas decisões. Se não for com essa paixão, eu acabo achando que não é para mim, que eu não sei fazer. Mas quando eu me apaixono, aí eu me apaixono mesmo. E foi o que me aconteceu nesse filme. E eu fiquei mais encantada depois que eu vi o filme pronto. Aqui é casa da Maria? Ele é minha filha. Deve ser muito bom andar pelo mundo, né? Procurando belezas. Quando você encontra, né? Se você quiser, você pode tentar convencer o Pedro. Só que ele só volta amanhã ou até depois. Eu espero. Depois que eu fiz a novela Avenida Brasil, que foi muito importante na minha trajetória profissional, sem dúvida. Eu fiquei realmente bastante reticente. Qual seria o meu próximo trabalho e qual que eu conseguiria entregar, me dedicar depois dele. Eu precisei ficar um bom tempo de férias. E esse filme do Jorge foi o filme que me deu vontade de voltar a atuar. É até curioso porque é uma personagem bastante diferente dessa personagem que eu havia feito, a Carminha da novela. Anitta, bastante silenciosa, discreta, aparentemente simples. Só que eu não conheço mulher que seja simples. Então, bastante complexa. E aconteceu. Realmente, eu fico feliz que tenha sido esse filme depois da novela. O jeito era ele morrer. Não fala assim. Do quê? Ninguém quer isso. Eu acho que a nudez, ela independe da idade. Eu acho que a nudez é... É como o que o intérprete, ele se relaciona com o corpo, se relaciona com a nudez, se relaciona com o seu trabalho, com o seu ofício. Isso independe de idade, independe de maturidade profissional, entende de maturidade pessoal. A nudez não é uma questão para mim e ela... Eu acho ela muito bonita no filme. Eu acho que ela faz... Ela conta bastante a história e eu acho que, inclusive, ela entra num momento surpreendente. Mas aí eu não vou adiantar muito. Vai ser surpresa para quem não viu. Essa, Maria. Anota o nome dela. Eu achei baixinha mais bonita. Mas tudo bem. Eu sou notório. Você não sabe de nada. A desculpa mais gosto não se discute. Ah, se discute sim. Aliás, o tempo todo. É praticamente só o que se faz. A real beleza pode ser tanta coisa. Eu acho que a real beleza é emoção verdadeira. Quando a gente consegue ver verdade em alguma coisa, quando alguma coisa nos toca. Eu acho que é a sensação da arte. Alguma coisa que você não consegue explicar, mas ela te emocionou. Acho que isso é o que a gente procura. Eu acho que a gente procura. Obrigado.